tô aqui pessoal no jardim aqui bem bonito de uma sede que eu tive no aniversário de uma tia minha mostrar tudo pra vocês tá bom fazer um videozinho aqui rápido pra mostrar essas flores lindas desse jardim meu nome é simone pedro no jardim esse é o meu canal olha que lindo olha as cravinhas que lindas perfeito aqui outro canteiro olha que lindo e aqui pessoal tem um arco um arco de flores que aquelas coisas aqui ó coisa mais linda a história que lembra as folhas que tinha na janela da casa da minha avó a entrada da casa cheia de arco até lá aqui tem bastante rosas coisa mais linda lindas olha as rosas que linda lembra minha tia zeni que gostava tanto de rosa olha olha o tamanho dessas rosas lindas cheirosas brancas uma botão lindo jardim e aí e aí O que é isso? Amém. Amém. Amém.